Música Música Pessoal de Brasília, pode falar a tensão? Estamos aqui diretamente da abertura, solene do décimo ENECOM, tá gravando? Vou fazer as vezes aqui da administração da universidade e dar boas-vindas a todos vocês nesse encontro nacional de estudantes de comunicação, que é um momento absolutamente importante para todos aqueles que ministram na área de comunicação. Estamos há alguns meses da eleição, e os parlamentares vêm com a base, né, supostamente, eu acho que nada mais do que esse encontro com o tema-fase da comunicação. A importância da formação da universidade e a importância dos cursos de comunicação para a constituição da comunicação da universidade e daquilo que as empresas e as empresas não querem. Mas é o que nós formamos os cursos de comunicação, principalmente com a consciência política. Vai tentar fazer com que esse Conselho Nacional de Comunicação se transforme em uma comissão, seja, na verdade, uma comissão do Congresso. Eu acho que é um ato, é um ato que vamos usar, é uma tese. As propostas, né, de localização do acesso, de comunicação... As propostas, né, de localização do Congresso, de localização do Congresso, de localização do Congresso, de localização do Congresso. As propostas, né, de localização do Congresso, de localização do Congresso, de localização do Congresso. As propostas, né, de localização do Congresso, 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 de localização do A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL